Slot vai ser o novo super-homem depois de Harry Cavill. Você ouviu primeiro aqui, na Melha TV. Bem-vindos ao 2023. Vamos agora falar sobre tudo que vai sair entre Marvel, entre DC, filmes, séries. Tudo isso a gente vai discutir aqui e agora. Quem será que vai ser o melhor desse ano? A gente já vai falar aqui agora, a gente vai deixar essa dica já pra você. Na hora que a gente chegar no final do ano, você volta aqui e morde a nossa bunda. Fala assim, vocês estavam tudo errados. Não precisa morder a bunda de ninguém, não. Mas antes de a gente começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e apertar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Ó, bora lá. Temos a nossa cola aqui, ó. A DC no cinema vai lançar no ano que vem os filmes que estão adiados, que foram adiados aí por N razões. The Flash, que tem todo o problema lá do Ezra Miller e tal, mas é um filme que foi muito elogiado já por quem viu e fala que o filme é bacana e tal. Shazam, Fúria dos Deuses, que tá com uma cara de streaming assim, mas vai sair no cinema. E também o Aquaman 2, do grande James Wan e do grande Jason Momoa, que a gente bota fé, certo? Amém. São esses três filmes, mais o Besouro Azul, que tem a Bruna Marquezine. Que é tudo. Vai ser o melhor filme do ADC. Que pode sair também direto pro streaming aí. Não, quatro filmes, hein? Vai ser tudo. Pois é, mas muita coisa que a gente tá esperando já há algum tempo aí, né? É, esse Aquaman aí, talvez, será que possa ir pra 24? Não, já adiou, já adiou. Então, mas isso não. Não, sei lá, tô entendendo ajudar, porque, cara, quatro filmes, ano passado eles lançaram dois. Quatro tá bom. Eu acho que... É isso, tem tudo que vai aí. A marca foi no seu quarto em 2021, não foi? Eu acho que foi. Foi, acho que foi. Não, e pô, tem um cinema aí, tem um streaming, cabe tudo, entendeu? Cabe tudo, a gente tá acostumado com essa avalanche de lançamento aí. Mesmo porque, falando de MCU, olha só, a gente tem aqui Quantum Mania, em fevereiro, abrindo a fase 5. Sim. Depois The Marvels, em julho. Aham. E Guardiões da Galáxia, no meio dos dois, aí, em maio. Então... Só? É, pro final do ano não marcou nada, mas tem uma porrada de série no dia, não. Deve ter alguma coisa pro final do ano, cara. Eles sempre usam... Novembro é uma data atracional, mas não vai ter só esses três. É, aparentemente são só esses três. Mas eu acho que, assim, é engraçado a gente olhar a diferença dos dois calendários, porque, tipo, a Marvel, ela tá com uma proposta de quase continuar, assim, as coisas. Então, tipo, o Kang, ele vai chegar, vai ser a primeira grande apresentação do Kang, vai ser quem é esse vilão, qual que é a proposta dele, o que que tá em jogo. É o novo Kang, né? É o novo Kang, porque, como o Peyton Reed falou na própria live do Omelete, eles são diferentes. Eles são bem diferentes de personalidade. Bem, eu acho que ele que permanece em Loki é muito diferente do Kang, o Conqueror, em nosso filme. Eles são variantes, mas são pessoas extremamente diferentes. O The Marvel chega pra continuar um pouco de WandaVision, né, que a gente viu com a Monica Rambeau indo pro espaço. E a própria Miss Marvel também. Mas também tem a continuar uma história da Carol Danvers, que é uma personagem que tem quem ame muito e tem quem só não se importa. Ah, eu gosto da Carol Danvers. Tá bom. Eu acho que só a Kamala Kama é uma Carol Danvers. Não, eu acho que vocês estão erradas, mas tudo bem. É, não pôs tanto assim, não. Eu acho que é quase um desafio ali, se o Homem-Formiga tem um desafio de reestabelecer o vilão, e o Homem-Formiga, eu tenho dó do Homem-Formiga, porque toda vez ele se fode nessa coisa do calendário da Marvel, e sempre fica num papel difícil. The Marvel tem o desafio de realmente colocar a Carol Danvers em contato com essas duas outras personagens, e fazer funcionar, e talvez fazer ela ser uma personagem querida, o que ela não é por enquanto. E por último, tem o Guardiões, que é uma despedida, que é tipo, é um filme que vai ser super triste, que pelo que a gente viu em todos os trailers, assim, é mega puxado, e vai ser um adeus, então é um ponto final. A DC, eu acho que é quase um recomeço pra todos os personagens, assim. Porque o Aquaman vai voltar, e a gente vai lembrar, puta, Maman, vai ser ótimo. Aí o The Flash, tipo, nossa, o Ezra Miller, apesar dele, esse filme é mó legal. E aí Besouro Azul vai ser tudo, porque tem a Bruna Marquezine e o Xolo, o melhor casal, não casal, que existe. Na minha cabeça, eles estão juntos, é isso que importa. E tem também o Shazam 2. O Shazam 2, não preciso falar, é o melhor filme. Se você tava falando de azarado... Eu amo Shazam, para. Se você tava falando de azarado, o Homem-Formiga, o Shazam é muito mais. Cara, o Shazam, eu acho azarado. Ele ficou no meio de Capitã Marvel e o Ultimato. Eu sei, foi cado, mas o filme é ótimo. O filme é bom, caramba. Se não tivesse ensanduichado, se tivesse sozinho, o filme do verão, Shazam, não segura, velho. Não é um filme que segura o verão, que não leva os bons do cinema em massa, assim. Mas aquele é um filme de Natal, ele tinha que sair no Natal. Eu acho que a demora desses filmes da DC, eles podem ser até bacanas, assim. Primeiro, o James Wan tem mais tempo para fazer o Aquaman 2, que eu acho que vai ser, tipo, nível avatar, assim, de colorido e águas e tudo. Que eu acho, pô, bacana que se forme isso mesmo. E já o Flash, ele me parece que ele tem uma ideia muito parecida com o do Último Homem-Aranha, de você juntar várias versões do mesmo personagem, muita participação especial e tal, aquela porrada de Batman. E agora que a gente tem uma certa distância do filme do Homem-Aranha, pode ser que o Flash chegue com uma cara de novidade e as pessoas abraçam mais. Eu tenho muito medo, cara, porque assim, o qual que é o problema? Flash, Aquaman e Shazam, eles são filmes que estão prontos, tipo, quase prontos. Eram para ter sido lançados no ano passado ou no comecinho agora de 2023. E foram adiados. E, cara, o Zos Live está jogando tudo fora. Tipo, tudo que estava sendo feito, ele está falando assim, ah, agora isso daí já não é mais tão legal, assim. Eu tenho medo do que esses filmes podem representar nessa ideia de universo, que é o que o James Gunn está tentando trazer. trazer uma unidade. Eles já estão falando, cara, o Snyder Versus já era. Então, cara, Galgador, tipo, vai, não vai, não vai. Harry Carville vai, não vai, foi. Foi embora. E perdeu o Super-Homem e perdeu o The Witcher. Cara, eu tenho fé. Eu tenho fé pra caramba. Tipo, é isso. Flash, todo mundo falando super bem. Gosto pra caralho do Aquaman e do James Wan. Boto muita fé em Shazam, que eu acho divertidíssimo o primeiro filme. Cara, a Liz assistiu acho que seis, sete vezes já. Ela é o público, é o filme de família, sabe? É um filme divertido. Cara, tô muito curioso pra assistir Visor Azul, mas eu tenho medo do que isso vai representar pra 2004, por exemplo. Olha, depois do caso do Batgirl, que foi, enfim, engavetado, cancelaram o filme, tipo, não dá pra duvidar de nada, assim. Tudo pode acontecer. Mas esses filmes, eles estão aí. E esse planejamento de fazer... Já gastaram muita grana, né? É, não, mas eu acho que são casos diferentes. Tipo, eu acho que Batgirl era o começo de alguma coisa, que tava encaixada numa visão de universo, que talvez não faça mais sentido. Eu acho que Shazam, Aquaman e o Flash, eles estão inseridos numa... Vai ser quase uma despedida desse universo, eu sinto. 2023 vai ser um ano de... É. E realmente a gente falar, tá, então esse era o Flash, esse era o Aquaman e esse aqui. Porque tem duas opções. Ou o James Gunn e o Peter Safran vão, tipo, apicotar o filme, tá? Tentar encaixar. E aí vai ter um efeito muito parecido com o Morbius, que tem uma coisa meio de coxa de retalhos ali, que nem sempre funciona. Ou então eles aceitam. Eu fui no set de Morbius em maio de 2019, ele tava filmando antes do Homem-Aranha. Como ele saiu depois do Homem-Aranha, Morbius teve que se encaixar naquela coisa pra poder usar o abutre. Então Morbius é uma vítima da Marvel. É isso que eu quero dizer. Voltando. Eu acho que é uma chance de realmente fazer a despedida. E aí você falar do James Gunn começar a pensar o universo cinematográfico com o novo Superman, com tudo, a partir de 2024. Então, mas... É, mais pra frente. Sabe o que eu acho que faria sentido? Deixar o Flash por último. Aí, cara, é crise nas infinitas terras, zera tudo essa porra, começa do zero. Porque não adianta, cara. Se você colocou o Homem pra depois do Flash, você tá dando uma continuidade ainda nas coisas. Mas talvez seja uma coisa justamente por ter a conexão... Assim, aí eu tô tentando entender o departamento de marketing da Warner, mas talvez seja uma coisa justamente por trazer os outros Batmans, de ter essa coisa muito movimentada, seja trazer a confiança do público pra ver os outros filmes a descer. Continuidade, essa conexão, essas coisas, cara, só o fã se preocupa com isso. O grande público tá preocupado se vai no cinema no fim de semana vai valer o dinheiro ou não. Então, eu acho que em relação a isso, putz, vai fazer Conectado daqui pra frente? Tudo bem, lança esses filmes aí e depois, se quiser, esquece que aconteceu. Mesmo porque a Warner agora tá com essa mania de tirar os filmes do catálogo e tal, arranca do catálogo e faz de conta que não existiu, entendeu? Então é isso. Isso é muito fácil de resolver, muito simples de resolver. Eu acho que no caso da Marvel, por mais que a gente diga ah, tipo, é tudo garantido, todo mundo assiste e tal, eu acho que são os filmes um pouco mais críticos de, tipo, de encaixar com o público. Por exemplo, você precisa apresentar o Kang como um vilão que tem pegada e um vilão com presença pra substituir o Thanos. Isso não é fácil de fazer num filme do Homem-Formiga que, tipo, todo mundo espera que tenha um apelo cômico. The Marvels é a mesma coisa, Carol Danvers é muito difícil de emplacar junto com o público, é uma questão de empatia ali um pouco difícil, então vai ser um filme difícil também de pegar junto com a galera. E a Miss Marvel não engatou tanto quanto estava todo mundo esperando, né? Ou a gente, pelo menos, estava. É uma série muito boa, mas... Não, mas eu acho que a Miss Marvel, ela engatou sim. Eu acho que quem gostou do primeiro episódio, amou a série, tipo, embarcou na coisa. É realmente uma... Eu acho que é uma produção divisiva porque ela é uma produção teen. Ela não é feita pra Omin. Tipo, Omin não vê porrada. Quem não entendeu isso, não lutiu. Então não tem como você ficar lutando contra a maré. Tipo, é um fato. É uma série teen focada numa mina que tem crushes e tem todo o dilema dela na família. E é fã da Marvel. E é fã da Marvel. Então assim, sei lá, não tem muito como você fugir. O que conversa com o Enforniga também, né? Que, tipo, tem o lance dele ser um herói famoso e brincar com isso. Sabe o que vai acabar acontecendo? Tipo, a gente vai acompanhar em 2023 esses filmes e até a própria despedida do Guardiões. Imagino que isso vai ser uma coisa meio melancólica, assim. Só que a gente vai estar discutindo a escalação do Quarteto Fantástico, discutindo como que os X-Men vão ser apresentados no universo e qual vai ser a formação dos Vingadores nos dois filmes dos Vingadores. E Jovens Vingadores. E Jovens Vingadores. Vai acontecer quando, sabe? Tipo, é isso que a gente vai acabar discutindo. Porque tudo isso vai estar sendo produzido a partir do ano que vem. E aí é como se os lançamentos em si eles não tivessem muito peso e falaram, tipo, os lançamentos são esses. Mas a gente tá com o pensamento lá na frente. Mas isso é o que acontece... Aconteceu esse ano. Tipo, 2022, que aconteceu em 2021. E o que acontece desde que acabou, tipo, Ultimato. Mas a Marvel quer isso. É, tipo, não... Então, eu não vejo esse panorama mudando, entendeu? É isso que eu quero dizer. Sim, é. Mas é porque é o formato de negócio deles. Tipo, eu não acho que eles querem mudar. Porque funciona. Porque interessa. A gente tá aqui falando. O público tá querendo ler sobre isso. É, Jovens Vingadores vai ser provavelmente a pauta... O Melo na TV que a gente vai gravar, tipo, depois de Homem-Formiga. Porque a Cassie Lane vai ter um papel super importante. Sabe assim? É, tipo, é a vida. Tipo, eu já desisti. Eu já sei que eu tô, tipo, à mercê da Marvel, entendeu? Bom, então vamos lá. 2024 já tá chegando. Já tá logo aí. A gente volta aqui. Não precisa assinar o canal. Não precisa passar o sininho. Pelo amor de Deus. Não, não faz isso. Eu falo isso. Mas eu tenho muito otimismo, realmente, com as produções que eles vão lançar. Inclusive na TV, tipo... Exatamente, isso que eu ia falar das séries, né? Tem Loki. Loki 2, cara. Sim, vai ser tão bom. Eu amo o Loki. Loki é uma das séries que, tipo, eu mais gostei dessa fase 4. Aliás, da fase 4 mesmo, eu gostei mais das séries, no geral. Mas, enfim. É, Loki vai ser muito bom voltar e ver o que vai acontecer. Tá relacionada com o Kang. Então faz total sentido nessa nova fase do universo. Talvez no final do ano, o retorno da Agatha, né? Do WandaVision, que foi uma personagem muito querida. Eu adoro a Catherine Han. Então, pra mim, é tipo, como fãzoca de comédia, eu acho que vai ser um prato cheio. Tem eco, talvez? Tem eco. É, que é uma personagem que eu curti no Gavião Arqueiro. Ela ficou meio ali, né? Eu gosto da ideia de trazer o Rei do Crime de volta, trazer o Demolidor. Foram dois personagens que também chegaram super bem na fase 4. Incorporaram o universo muito bem. Então, assim, eu vejo... Demolidor é pra 24? Demolidor é pra 24. É mais pro final. É. Com 18 episódios. Eu não superei isso ainda. Tipo, não faz o menor sentido. Mas eu acho que tem muita coisa legal que vai sair, sabe? É só que é muita coisa. É muita coisa. Assim, no finalzinho da fase 4, principalmente, a gente viu que as séries estavam muito mais legais que os filmes. E isso realmente roubou a atenção. Eu acho que talvez fique um pouco mais equilibrado em 2023. Porque, enfim, as séries me parece que elas não têm tanta pegada assim. Eco pode ser legal pra conectar com esses personagens, mas é uma personagem que é meio X. Tem Invasão Secreta. Tem Coração de Ferro também, né? Tem Coração de Ferro também. Tem o What If, a primeira temporada. Eu espero que todo mundo assistia, mas era meio X também. Eu espero que os filmes, eles voltem a ter um pouco mais de protagonismo nessas conversas sobre Marvel. Mas você não acha que talvez isso possa ser feito, não necessariamente da Marvel, mas da própria maneira que a gente se habituou a consumir? Porque a gente enfrentou uma pandemia por dois anos e, basicamente, a nossa válvula de escape de entretenimento era em casa. Então, eu acho que talvez, assim, a gente tenha se aberto, não se aberto mais, mas a gente tenha consumido mais a série justamente porque a gente se acomodou a ficar em casa. E porque cinema ficou um negócio muito caro. É um pouco de cada, assim. Eu acho que a própria forma de produção também mudou isso, né? Esses filmes que a gente vai assistir foram produzidos durante a pandemia. Tipo, eles foram rodados durante a pandemia. É um ritmo diferente também de filmagem. Tem também todos os problemas de renderização das indústrias de CGI lá, que a galera estava reclamando já da Marvel, que os prazos estavam impossíveis de cumprir, com o valor que eles estão pagando, caralho. A gente tem aí um ano que vai ser interessante. Até porque o que a gente estava falando aqui, as séries dos últimos dois anos vão desembocar nesses filmes que a gente vai ver agora. Isso que você estava falando, um protagonismo que a gente não teve esse ano. que foram continuações. A gente não teve filme novo, né? Eu espero que esses filmes, eles meio que voltem e a gente vá para o cinema ver o filme da Marvel com gosto, sabe? Não ir só para aí, porque tem que ir. Mas mesmo assim, eu acho que os filmes da DC, eles têm o potencial de ser mais espetáculo e de ser mais divertidos e de ser mais cinema mesmo do que os filmes da Marvel, assim. Especialmente Flash e Aquaman. Shazam 2, acho que nem tanto. Shazam 2 tem uma cara de filme para DVD, assim, e filme para streaming. DVD. É. DVD, ele falou. Você ouviu, né? Se eu tivesse que apostar para mim, tipo, Flash e Aquaman 2 vão dar uma surra aí em, tipo, Marvels e Guardiões 3 e também no próprio Guardiões 3 ou Bono e Formiga. Eu acho mais possível que a DC, tipo, consiga engolir o Homem-Formiga do que o Guardiões. É que o Homem-Formiga é pequenininho. Ai, o Guardiões tem um peso porque é uma franquia muito querida, as pessoas gostaram do especial de Natal. E é um adeus, é um adeus do James Gunn amado. Do James Gunn e dos heróis, né? Eu acho que o James Gunn é uma das poucas pessoas, assim, na Marvel e, enfim, mesmo na DC, que tem um negócio que se identifica com o público, sabe? Ele fala com o público. Literalmente, ele responde todo mundo no Twitter. Ele é uma pessoa que vai fazer falta. Eu acho que as pessoas não vão querer deixar de ver isso, sabe? Não vai fazer falta porque ele vai aparecer, né? Não, mas vai fazer falta para a Marvel. Eu acho que o Kevin Pye, tipo, ele tomou no cu gostoso, assim, com a saída do James Gunn. Porque foi um movimento de PR, ele só deu as armas, tipo, a faca e o queijo na mão da DC e falou assim, agora, meu... O James Gunn sabe tudo como funciona na Marvel. Ele era, tipo, um dos braços direitos do Kevin Pye, tipo, um maluco que ele confiava, faz assim, eu só quero isso, isso, isso. Tipo, ele tinha uma relação boa. Aí ele vai para a DC, maluco, 2024, vai ser foda. É, no que vem vai ser tenso, dessas conversas, assim, né? Tipo, quem tem o controle na DC, porque é isso, é uma disputa que continua, dessa coisa de controle criativo. Tipo, muitos projetos aconteceram ao mesmo tempo, o James Gunn vai ter que se mostrar aí, não só um cara legal, cumpridor de regras e tal, mas, tipo, um cara que, poxa, que consegue meio que dominar. Jorando de xadrez, né? Tem que ser um xadrista agora. Mas eu acho que ele consegue. Vai ser um ano interessante. Até porque ele vai estar com o Peter Safran. Tipo, o Peter Safran, ele está com a parte mais burocrática da coisa. Eu acho que o jogo, eles vão jogar de acordo e o James Gunn já se provou. Tipo, na época que a DC estava pior, ele fez uma das melhores coisas da DC. Na TV e no cinema. Então, assim, eu acho que ele tem uma carta ali de confiança que deixa ele mais ou menos seguro pra poder falar, olha, vamos pra quê? Eu acho que vai ser um ano interessante, assim, de todos acompanhar essas tretas e tal, e ver se o gênero ele consegue se manter, sabe? Não só de testar novos formatos, de fazer comédia, fazer horror e tal, mas se manter pra manter as pessoas interessadas em super-herói. Eu acho que isso vai ser um grande desafio a partir desse ano agora. E, pelo amor de Deus, vamos enterrar o Henry Cavill aí como Superman, finalmente, por favor, entendeu? Ninguém, a gente é refém dessa coisa e a DC tem que pensar no futuro, na real. Já era, já era, isso daí já era. Isso já é passado agora. Ah, não, mas o fã, especialmente o fã do Zack Snyder, ele é muito afeito, afeiçoado a essas coisas, entendeu? Então, tipo, eu acho que agora começar a se libertar. Então, mas justamente, vai ter que se apegar ao James Gunn, cara, é isso. Pô, e posso falar? Muito mais legal de se apegar. É, muito mais legal. É, muito mais legal. Take the gun, leave the cannoli. Não, não era isso, né? Mas, enfim, é isso que vai ter que acontecer agora, né? Mas deixa eu perguntar pra vocês, qual é o filme que vocês estão mais ansiosos pra ver? Tipo, é Marvel ou DC e qual? Aquaman 2, The Flash. Ah, é pra ver Homem-Formiga. Ah, a sua vantagem é que em fevereiro você já vai assistir. Eu sei, vai ser demais. Ela fala isso pra poder falar depois. Não, na verdade era Gordiões. É, não. Não, não. Não, eu vou ter que esperar pra ver. Não, mas é porque, porra, eu gosto muito de Homem-Formiga. Eu também gosto. As pessoas, elas não entendem o amor que eu tenho por Homem-Formiga. Eu também gosto. Eu quero muito ver o Jonathan Majors em tudo, em tudo. Em fevereiro vai ser perfeito, porque vai ter Jonathan Majors em Homem-Formiga e depois vai ter Jonathan Majors em Creed 3. Aí vai ser, tipo, nossa, melhor. Vai ser carnaval ainda. E vai ficar aqui, vai pra Bahia. Nossa. Gente. Chega, acabou. Então, ó, se você quiser, fica com a gente aqui em 2023, 2024, 2025. Fica aqui com a gente. Assina o canal, né, pra você não perder nada. Tudo isso que a gente vai falar. A gente vai falar muito aqui ainda de James Gunn, de Kevin Farg, de... Provavelmente de Henrique Cavill também. Henrique Cavill, é, Henrique Cavill também. Será que ele vai pro MCU? Ou o resto eu sou bom. Não, não. Chega!